O mansinho e o menino O cara entrou de moto mesmo, foi por baixo Mas as motos estavam embaixo já Tá chegando Olha o cara vem pra gente puxar lá Pega meu cunão, na moral Vai ter metade do meu cunão Olha, ano passado tem mais gente mais empolgante Olha a passada ali em cima, você vai ver que ele entrou Olha a paveta Bora meu cunão 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 Bora meu cunão